Ela passou noites e mais noites sem pintar Dessa vez exagerou, eu não posso perdoar Agora minha vida mudou, eu acordo, ela não está Com certeza ataco o outro, só pra me sacanear Porque eu gostava dela, e eu já não gosto mais Não gosto não Anda com outros caras, circulando pela cidade Gastando meu dinheiro, aproveitando a pouca idade Pros outros animada, pra mim sempre cansada Mais uma hora a mesa vira, tudo e tudo tem de mudar Porque eu gostava dela, e eu já não gosto mais Não gosto não Porque eu gostava dela, e agora tudo acabou Tudo acabou E aí E aí Mas não era assim não Antes era diferente, se eu não tava legal Me servia o café na cama, como ela não tinha igual Ser tratado assim é fogo, eu cansei de avisar Eu vou abrir o jogo, eu vou ter que escrachar Porque eu gostava dela, e eu já não gosto mais Não Não, 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 não Porque eu gostava dela Mas agora tudo acabou Tudo acabou Eu vou abrir o jogo, eu vou abrir o jogo Eu vou abrir o jogo, eu vou abrir o jogo Eu vou abrir o jogo Eu vou abrir o jogo Eu vou abrir o jogo, eu vou abrir o jogo Obrigado.